O Grêmio pode sim fazer mistério para o Grenal 441, o primeiro do Voadem comandando a arbitragem. Colocou o Daronco, já antecipei aqui que tinha que ser o Daronco. Se fosse com o VAR, seria Jonathan Pinheiro ou Rafael Klein. Sem VAR vai o Daronco, porque não dá para arriscar a credibilidade do Voadem, da competição. Então, enfim, até desses juízes que estão começando bem, para não arriscarem tudo numa partida só. Deixa para o Voadem que esse aí tem lastro, esse aí tem lombo para aguentar. O Grêmio pode fazer mistério, como eu disse, com três zagueiros, com três volantes ou com três atacantes. Ou pode ser quatro meio-campistas e dois atacantes. Tudo pode. Por quê? Porque o Renato tem as peças agora. Agora, também o Grêmio reforçou o seu elenco. Só que o Grêmio reforçou mais o time titular do que o time reserva. Duqueiroz, Pavon e Diego Costa foram contratados para titularidade. No Internacional, só o Borré foi contratado para titularidade. E agora, mais recentemente, o Fernando, se diz, vai ser titular. Onde é que eu quero chegar? Teremos um Grenal muito pesado. Um Grenal em que o Grêmio sabe que não pode fazer a cacaca que fez no outro Grenal e que não sabe ainda o Grêmio como conter aquele toque, 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 toque do Internacional. Qual é a distância entre o começo do primeiro e do último toque? Então, me parece que a melhor das artimanhas seria rechear a meia cancha, colocando ali quatro, cinco jogadores. Duqueiroz vai jogar, Vídea Sante vai jogar, Pepe vai jogar. Carbajo, a tendência é que vá para o banco de reservas. Mas aí o Grêmio jogaria com três atacantes, três aqueiros quase que descartados. O Raul Rocha disse ontem no preliminar que vai ao ar no canal do YouTube, inscreva-se lá, canal do Rec. O preliminar que vai ao ar do meio-dia e meia a uma e meia. E ali o Raul Rocha disse, se não tivessem vindo os reforços, o Renato já tinha dito que jogaria contra o Internacional com três aqueiros. Bom, mas e aí? JP Galvão e um menino? Diego Costa e um menino? Os dois meninos mais Diego Costa e aí só três meio-campistas? Bom, tudo são conjecturas. E na defesa, vai Jeromel ou vai Rodrigo Eli, que é o homem de confiança do Renato? Ainda tem mais um dia de especulação. Depois, sábado, o Guerreiro, eu no caso, dou uma repousada. E domingo, tudo é Grenal, na Grenal. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Ligue 0800 003 15 00. Ativo! Maxi Econômica, terça máxima. E na sexta e no sábado, tem o Feirão de Fraudas, na Maxi Econômica. Desco, vem comprar barato, vem comprar no Desco. Super e atacado, varejo e atacado. KTO.com, KTO Underline Brasil, se você tiver alguma dúvida. E com o código RASH, você ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. Zé Pneus, maior revendedor, Godia. Agora em frente ao gigantinho, a baita loja. New York Móveis, Móveis São Medida. Residencial e empresarial. Presta atenção no telefone 991946280. Renos Metalúrgica, a maior na produção de enfeites para calçados. No Face e no Insta, renos metais e plásticos. TEDOX, 35 anos. Impermeabilizantes químicos e tintas. Agora com tinta emborrachada, hidrorepelente. Com tinta emborrachada, hidrorepelente. Lagoas, Ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado em Eldorado. Não paga condomínio. Grupo Priore, cada vez melhor, cada vez maior. Sua referência em máquinas pesadas. O telefone 3061-2221. Arroba, grupo Priore no Insta. Papua Priori no Insta. O baguação financeiro foi possivelmente apenas voltar para calçados e aumentあぁ. Então, eu não pensei no uso também.